No vídeo de hoje, quando eu nasci, eu vi que eu tinha família, e meu pai era um pouco rígido. Ele mesmo eu sendo filhote, quis que eu caçasse um estegossauro, e para um filhote isso é muito difícil. Mas eu consegui, não cacei um, mas cacei três, e meu pai ficou muito orgulhoso e impressionado comigo. Mas enquanto eu e meu pai conversava, um Indoraptor apareceu e caçou ele. Mas eu consegui fugir, mas o Indoraptor estava me perseguindo, ele queria me caçar. E para eu poder crescer e me vingar, até contra um espinossauro, eu tive que lutar, para no final eu encontrar o Indoraptor. E antes que a batalha começasse, eu evoluí. E ironicamente eu evoluí para um Indoraptor. E quem irá vencer a batalha final? Eu ou o Indoraptor que caçou meu pai. Mas uma coisa eu falo para vocês, nesse vídeo, todos os dinossauros sabem falar. E aqui estamos nós. Eu estou dentro desse ovo. Que dinossauro será que eu vou ser? Hum, olhando aqui para o meu pai ou minha mãe do meu lado, eu acho que eu vou ser o Raptor, não é verdade? E será que meu pai ou minha mãe conseguem me escutar? Oi, você está me ouvindo? Opa, filhote, estou ouvindo sim. Meu pai tem a voz do Rex. Que isso, hein? O quê? Seu pai tem minha voz? Então, não, 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 não é possível. Então ele não é seu pai, Richard. Ele roubou você. Ele não é seu pai, não. Que isso, hein? Nossa, só porque meu pai tem a voz parecida com a sua, ele roubou eu. Que isso, hein? Que isso, hein? Ó, se eu não nascer um Raptor, eu fui roubado. Que isso, hein, pai? Você não me roubou, não, né? Que, 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 que papo é esse, filhote? É, é claro que eu não roubei você. Que isso, hein, filho? Que, que, que desrespeito com seu pai? Tá bom, pai. Não precisa gaguejar. Que isso, hein? Ele deve ter ficado meio triste com a pergunta, não é verdade? Opa, e o ovo já está rachando. Eu estou perto de nascer. Nossa, nesse vídeo eu vou nascer rápido. Que isso, ainda bem, ainda bem. Então vamos lá, ovo. Quebra, ovo. Quebra. E pai, cadê a mãe? Sua mãe foi embora e nunca mais irá voltar. E não me pergunte o motivo. Ah, por que não é pra me perguntar o motivo? Peraí, você está perguntando. Não, eu não estou perguntando o motivo. Eu estou perguntando porque eu não posso perguntar o motivo. Primeiramente, não entendi o que você falou. E segundo, não pergunte nada. Ela tá bom, pai. Que isso, eu não vou perguntar, não. Mas por que ela foi embora? Ah, eu vou dar uma volta. Já, já eu volto. Não, pai, eu paro de perguntar. Não me deixa aqui sozinho, não, hein? Que isso, hein? Você vai perder meu nascimento? Opa, tá nascendo. O ovo tá trincando de novo. Opa, minha câmera se afastou do ovo. Isso significa que eu estou nascendo. Vai lá, filhote meu, você consegue. Que isso, hein, pai? Então tá, quebra, quebra ovo, quebra ovo e... Nossa! Nasci! E nasci pulando. Oxi, eu tive um filhote de coelho, é? Sai pulando. Que isso, hein, pai? Nasci e... Nossa, eu pulo alto, hein, pai? Que isso, que isso, hein? Olha, põe, põe, põe. Parei, que isso? Eu sou um raptor coelho. E pelo visto, a minha espécie é de Bluey Raptor. Porque olha isso, eu tenho aquela listra azul da Bluey, vocês estão vendo? Aê, eu sou o filhote de Bluey Raptor. E meu pai também parece que é um Bluey Raptor, vocês estão vendo ali, ó. Ele também tem um risco nas costas. Deixa eu chegar perto pra mostrar. Olha aqui, ó. Já que você nasceu, filhote, eu tenho uma notícia importante pra você. Que notícia, pai? A notícia é que para você se tornar um dinossauro forte, desde já você tem que caçar. Então vá caçar. Ok, senpai, eu ainda sou filhote, você já vai me colocar pra caçar? Ah, sim? Sem mais nem menos? Sim. Pai, mas tá bom. Pelo menos é alguma coisa pequena que eu vou caçar, né? O que será que eu vou caçar? Um estegossauro. O quê? Eu, 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 você tá mais eu. Eu vou caçar um estegossauro? Sim. Ixi, deu defeito no Richard. Ele pifou. Pronto, a mordida consertou. Que isso, hein? Eu até pifei aqui, pai. Eu vou caçar um estegossauro? Confia em mim, filhote, você consegue. É. É, mas pelo visto não tem nenhum estegossauro por aqui. Não se preocupe, eu mostro onde está. Agora é sem enrolação, filhote. Vem comigo. E ali está os estegossauros. Agora é só caçarmos. Mas cadê meu filhote? É. Meu pai nem esperou minha resposta e já saiu na frente. Que isso, hein, pai? Espera aí, seu filhote. Opa, que rugido foi esse? Ai, socorro, socorro. Ô, pai, seu filhote está aqui. Cheguei, pai, cheguei. É, você não achou nem um estego pelo visto, né? É, é. Pera aí, tem três estegos aqui. O que é isso, pai? Eu sou apenas um filhote. Vai lá, filho. Eu confio em você. Você consegue. É, você confia em mim, né, pai? Mas eu não confio em mim, não. Que, 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 que papo é esse? Eu vou contar até três, hein, filho? Um, dois, dois e meio. Seus pais também ficam contando pra vocês? Eu nunca deixei chegar no três pra ver o que acontece. Será que eu deixo chegar hoje? Ah, eu acho melhor não, né? Então tá, eu vou caçar então, pai. Que isso, hein? E vocês, já deixaram seus pais chegar no três quando eles estão contando? Eu nunca vi o que acontece, porque eu nunca deixei chegar, que isso, hein? Então tá, pai. Então é no line. Torça pelo seu filhote. Ai, mas comentem aí, vocês acham que eu irei conseguir caçar sozinho esses três estegossauros? Eu não sei, mas eu irei tentar. Mas sou apenas um filhote, não é verdade? Olha aqui meu tamanzinho. E nossa, somos bem fofinhos, não é verdade? É, mas vamos lá, hein? Vamos lá, Richard. Olha lá, Richard. Um, dois, você consegue, hein, Richard? Que isso, hein? Você consegue vencer qualquer um. Até o Rex você venceria só no soco. O que que você falou aí? É, 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 é que eu venceria até um espinossauro no soco. Foi por pouco. Então agora, vamos nos preparar para o ataque. Corre, 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 corre. Vou pegar e vou me esconder aqui, ó. Bem aqui atrás dessa pedra. Deixa eu olhar para os lados. Ó, tem um estegossauro ali. E tem dois aqui. Deixa eu ver se é dois aqui. Tem outro ali. E tem mais um ali, ó. Esses dois estão juntos. Então eu vou tentar caçar o que está separado. E depois eu tento atacar esses dois, não é verdade? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que está separado está ali na frente. Então vamos para o ataque. E comentem, Richard, você consegue? E se você não puder comentar, olhe para a TV e fale, Richard, você consegue? Mandei esse apoio, por favor. Que isso, hein? Então vamos para o ataque. Opa, opa, opa. Aqui está o estegossauro, ó. Corre, 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 corre. Ai, ele olhou para trás. Opa, será que ele me viu? Ele está olhando para cá, mas eu estou atrás da pedra. Opa. Peraí. Peraí. E... Morde. Toma, estegossauro. Toma, estegossauro. Toma. Toma. Ai, meu Deus. Olha isso. Toma. 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 Ele não está me acertando porque eu sou muito pequeno. Estou mordendo o pé dele. O quê? Eu caçei o estegossauro sozinho. E foi muito fácil caçar ele. Nossa, será que eu sou um Raptor Bruy normal? Porque não é normal um filhote ser forte assim. Então agora vamos caçar os outros dois. Pera, pera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já que eu caçei um, eu acho que eu consigo caçar esses dois fácil. Então vamos lá. Já estou chegando. Olha, eles se separaram. É bom para mim que eles se separaram. Tem um lá e um aqui. E é fácil caçar eles também porque eles não conseguem me acertar a rabada. Porque eu sou muito pequeno. Então vamos lá. Corre, Richard. Corre, corre. E... Olá, seu estego. Vou morder suas canelas. Toma, mordendo a canela. Toma, mordendo a canela. Toma. 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 Isso, olha. A perna dele já está machucada. Toma, toma. Toma. E já derrotei mais um. Cadê o outro que estava aqui em cima? Quero nem saber. Eu sou um raptor muito forte. Opa, ele aqui. Estego aqui. Estego aqui. Vem cá, seu estego. Você vai para a minha pança e irá virar alimento. Toma, seu estego. Toma, seu estego. Toma. 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 Morde. 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 Alimento. Perfeito. Agora irei voltar para o meu pai e vamos ver. Será que ele ficou feliz que eu cacei três estegoçauros? Eu não sei. Mas eu cacei, né? Ele pediu para me caçar. Eu cacei. Então vamos lá. Oi pai, estou chegando. Você viu? Cacei os três. Mas filhote, eu pedi para você caçar um, não três. Ah, era só para caçar um? Você é mais forte do que eu pensei, filhote. Nem eu, adulto, consigo caçar um estegoçauro e você caçou três sozinho, sendo filhote. Espera aí pai, nem você caça um estegoçauro e você pediu para me caçar sendo filhote? Me explique isso direito pai. Opa filho, espera aí. Olha o que está vindo ali. O que está vindo? O que você está aqui? Sai daqui, sai daqui. O que você quer com a gente? Raptor, Raptor, Raptor. Você sabe muito bem o que você fez e muito bem o que eu vim buscar. O que você fez não tem perdão. Me deixou extremamente triste e preocupado. Filhote, corre agora. Pai, eu não vou sair daqui, pai, eu não vou. Você tem a audácia de pedir para o filhote correr depois do que você fez. Você me provocou demais. Você não tem perdão. E você filhote? Temos muito que conversar. Você caçou meu pai? Eu não vou conversar nada com você não. Eu vou me vingar. Corre, Richard, corre. Ele vai pagar caro pelo que ele fez com meu pai. Eu irei me vingar. Ele vai ver. Eu vou me vingar. Ele vai pagar caro. Ah não, meu pai. Mas ele vai pagar muito caro pelo que ele fez com meu pai. Eu ainda irei me vingar. Eu já caçei três estegossauros. Então eu acho que eu tenho alimento suficiente para crescer bastante. Ei, seu Raptor. Mesmo depois de caçar você, meus problemas não acabaram. Você atrapalhou muito a minha vida. Eu ainda irei pegar esse filhote. Pois esse filhote é meu. E eu não irei desperdiçar carne. Não é verdade? Agora que eu já me alimentei. Irei em busca do meu filhote. Já se passou algum tempo. Eu tecnicamente ainda não estou adulto. Mas eu estou quase. Eu já estou um adolescente, não é verdade? Mas logo, logo. Se eu caçar mais alguma coisa. Eu ficarei adulto. Porque já faz um tempão que eu caçei aqueles estegos, né? Me ajudou a crescer bastante. Ai, já deixa eu beber um pouco de água que está me dando sede. Mas agora para eu ficar completamente adulto. Eu preciso caçar mais algum dinossauro. Mas tem um porém. Eu ainda tenho que me preparar para a vingança. Mas vai ser difícil eu sendo um Raptor. Conseguir caçar um Indoraptor. Mas eu preciso vingar o meu pai. E eu irei fazer de tudo para vingá-lo. Será que eu irei conseguir vingar o meu pai? Comentem aí. Não, você não vai. Nossa, Rex. Ouvi sua voz. Me lembra a voz dele. Oh, pai. Que saudade. Pai, que saudade. Me solta. Tu erra. Você está ficando doido. Volta aqui, pai. Que saudade. Oh. Oh. Eu acho que ele não gostou, né? Mas agora vamos continuar a nossa missão de encontrarmos alimento. Após algum tempo andando. Olha o que eu encontrei aqui na frente. Tem dois Triceratops. Se eu fosse um Raptor normal, eu nunca atacaria. Mas vocês lembram que mesmo sendo filhote, eu cacei três Stegossauros? Até meu pai ficou impressionado porque eu era bem mais forte que ele. Porque nem ele sendo adulto, ele conseguia, não é verdade? Então vamos lá. Vamos atacar, vamos atacar. Mas comente aí. Será que eu irei vencer? Toma, Trike. Toma, seu Trike. Ai, meu Deus. Nossa, ele me deu uma chifrada na minha tela. Ficou vermelha. Nossa, que é esse, seu Trike? Você é forte, hein? Toma mais um. Toma mais um. Ai, ai, olé. Ai, meu Deus. Tá vindo outro. Toma, toma. Ai, ai, ai. Olha. Toma, toma, toma. Eu não posso ser acertado. Porque eles são muito fortes. Eba, cacei um. Ai, falta esse outro. Cacei os dois. Realmente sou muito forte. Que isso, hein? Agora eu vou sentar aqui um pouco. Beber um bocadinho d'água e esperar eu crescer. E já volto. Já se passou algum tempo. E olhem que lindo esse entardecer. E mais uma coisa. Estou adulto. Opa. Que rugido é esse? Que isso, hein? Alguma coisa rugiu por aqui. Eu acho que alguma criatura ouviu meu rugido. Meu Deus. O espinossauro. Você usou rugir filhote. É, é. Por essa voz eu não esperava. O que que você falou da minha voz? É, me desculpa a pergunta. Você é menina ou menina? O quê? É claro que eu sou homem. Você não percebe pela minha voz? Não, não. Longe de mim. Longe de mim, seu espinossauro. Não. Percebo sim essa voz máscula de homem forte. Mas vamos direto ao ponto. Vem pra minha barriga. É, não vou poder me vingar. E aí, espinossauro? Nem ousa tocar nesse filhote. Ele é meu. Quem é você? Ele que caçou meu pai. E como ousa vir aqui? Você é meu, filhote. Depois conversamos. Agora é seu fim, espinossauro. Escolhi o filhote errado. Se puder me ajudar aqui, filhote. É bem-vindo, hein? Não quero, não. Temos que conversar, filhote. Eu não tenho nada pra conversar com você. Eu vou acabar com você. Você caçou meu pai. Como é que pode você não entender? Você é meu, filhote. Ele roubou você de mim. Por que você acha que é tão forte assim? É impossível. Eu sou um Bluey Raptor. Como eu posso ser o seu filhote? Porque quando somos filhotes, somos um Bluey Raptor. Mas depois evoluímos. É, e você está perto de evoluir. Mas eu vou acelerar um pouco mais esse processo. E como você vai acelerar esse processo? Te colocando em perigo. Que papo é esse? Nossa, minha tela está completamente vermelha. Mas espera aí. Que luz é essa? Opa! O quê? Eu me tornei o Endoraptor. Mas como? Como é possível? Eu pensei que ele era meu pai. E será que eu devo confiar nesse Endoraptor? Filhote, você está falando com quem? Parece doido? Que isso, hein, pai? Eu estou falando com meus inscritos. É, não sei do que você está falando, mas... Você é meu filhote. Ele roubou você de mim. Quando você estava no ovo, eu tive que sair para caçar alimento para você. Porque, né, um filhote não pode caçar quando é filhote. É só quando é adulto. E aquele raptor me fez caçar filhote. E ele foi no ninho e roubou você de mim. Me desculpe, filho. Eu falei como pai. Eu deixei você ser roubado. Não, pai. Pelo menos você veio atrás de mim, né? Não me abandonou. Aí, desculpa ter falado aquelas coisas para você. Eu não sabia que você era meu pai. É. Que isso, hein? Vocês esperavam por essa? Vocês esperavam que esse indoraptor que eu queria me vingar seria meu pai? Que loucura! E vocês repararam no início do vídeo que o Rex falou que aquele raptor tinha me roubado? Que isso, Rex? Você vê o futuro? Não sou de me gambar, mas eu vejo sim. Que isso, hein? Comentem, Rex Vidente. Espera aí. Esse não é o primeiro vídeo que você assiste e você ainda não é inscrito. E se esse é o primeiro vídeo, se você assistiu até agora é porque gostou. Então se inscreva aí, hein? Que é isso, hein? E se vocês querem mais vídeos que todos os dinossauros sabem falar, comente aí. E aquele espinossauro foi bem engraçado, né? Mas meu pai devorou ele. Mas agora fiquem com esses próximos vídeos. Fui! E aí A CIDADE NO BRASIL